Seguindo o roteiro dos turistas e da imprensa que vieram pra cá, pra esse show, a gente não pode deixar de passar por essa casa aqui. A casa onde Roberto Carlos morou. Agora, imagine quantas pessoas já não vieram aqui e quiseram conhecer num dia especial como hoje. Nós também, né? Esse amor que eu guardo há tanto tempo Apaixonado e forte como o vento Levanta as águas do oceano e se acalma em seus cabelos O que as pessoas mais querem saber? Ah, como é que foi a vida dele aqui, né? Querem conhecer a casa, entra... Querem levar alguma coisa da casa, uma planta, uma pedrinha que seja, né? É mesmo? Você dá? É, a gente faz o que pode, né? O que a gente vai levar da casa aqui hoje do Roberto? Do Roberto? Bom, da casa do Roberto Carlos, você pode levar uma planta, uma pedrinha do muro. Ah, eu quero. Eu te dou. Vamos lá. Vamos lá. Da casa do Roberto. Da casa do Roberto Carlos. Vou guardar, obrigada. Olha só, tem sempre imprensa na frente da casa do Roberto. Mas os moradores vizinhos aqui contaram só pra gente que toda vez que ele vem pra cá, ele para nessa biquinha de água aqui. Porque ele disse que dá sorte. Por via das dúvidas... Quem sabe ajuda, né? É verdade que ele passa aqui sempre? Passa, sim. E toma essa água? Toma essa água. Ele brincava aqui nessa rua aqui. É? Será, lembra disso? É uma criança que lembra. Ele vai vir esses dias dessa vez agora? Vai. Vai vir aqui. Vai vir? Deixa de vir aqui quando ele vem em Cachoeiro. Daqui a uma hora, Roberto Carlos vai chegar em Cachoeiro. E quem tá alimentando esse clima de expectativa é essa rádio aqui. Que desde de manhã está tocando, adivinha o quê? Roberto Carlos, lógico. É. E é uma seleção muito especial de Roberto Carlos, né, Nelson? Claro, evidente. Hoje é aniversário do rei, né? E não podia ser diferente. E aqui tem uma raridade, hein? Raridade pro Brasil inteiro. Primeiro LP do rei. É esse? Primeiro LP do Roberto. É uma festa mesmo. Dia de ouvir uma raridade dessa, né? Põe pra gente. Claro, claro. Vamos ouvir. Então, primeiro LP do Roberto Carlos. Raridade. Poucas pessoas têm. Só pra um video show. Isso. Vamos rodar lá. Cinco da tarde. E Cachoeiro, do Itapemirim, enfrenta um inusitado congestionamento. Toda essa gente aí está indo, sabe pra onde? Esperar um rei no aeroporto. Eu vivo bem, chegando. Meus parabéns. Obrigado. Feliz. Obrigado. Muito feliz, muito feliz. Graças a Deus. Muito feliz, muito contente. Agradecido a Deus. Muito agradecido a Deus por mais esse aniversário. Pois é, chegar, a cachoeira inteira mudou na expectativa de te encontrar. Como é que bate o coração nessa hora, hein? Bate mais forte. Bate mais forte. Foi uma semana pra mim de muita... Eu diria de nervosismo mesmo, né? Normalmente, na época do aniversário, eu já fico um pouco nervoso. Mas sabendo que é sem cachoeira, eu estava bem mais nervoso. Ainda estou. Ainda está. E vou continuar até... Ah, é um nervoso gostoso de curtir, né? Sem dúvida, sem dúvida. É uma coisa do coração batendo forte mesmo, né? O nervosismo é tanto que a gente até se atrapalha na hora da despedida. Felicidades. Obrigado, meu amor. Obrigado, viu? Pode entregar, pode entregar o seu felicidade. Tudo de bom. Você também. E a espera valeu, viu? O show começa e ninguém segura. Afinal, são tantas emoções. Bom, enquanto o show está rolando, a gente vem aqui nos bastidores, por trás do palco, descobrir algumas surpresinhas que estão preparando para o nosso rei. Olha só que belo bolo de aniversário. O bolo foi só uma das surpresas que a cidade preparou para esse aniversário. Teve ainda a presença apaixonada da família. Uma homenagem de Tom Cavalcante. Roberto! 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 Parabéns a você! A você! Essa é a palavra feliz! E 15 mil pessoas cantando Meu Pequeno Cachoeiro, para o Roberto Carlos, nessa hora, já para lá de emocionado. Meu Pequeno Cachoeiro, vivo solençalente. Antes do show você disse que estava super nervoso. E agora? Agora estou calmo. Relaxou? Estou tranquilo, tranquilo. A saudade de Cachoeiro é uma coisa constante na minha vida, né? Eu sempre digo que tenho vontade de um dia viver em Cachoeiro. Eu acho que todo mundo tem vontade de viver na cidade que nasceu. Mas eu acho que os cachoeirenses, sem dúvida alguma, têm uma vontade muito especial de viver aqui. E eu tenho vontade de voltar a viver aqui um dia. Foi essa vontade que pintou, assim, na hora que você subiu nesse palco hoje? Ah, toda hora, né? Roberto Carlos terminou essa festa abraçado com a mãe. E o público foi pra casa de alma lavada. Com a certeza de que o filho mais famoso da cidade é mesmo um rei. Obrigado. Em minhas costas o céu se doiou Uma luz imensa apareceu Mudaram fortes os cílios E os sons eram divinos A paz tão esperada acontecer Daqui a pouco, a primeira É... O que eu sou? É... A paz tão esperada acontecer É...